Fala galera, Wesley aqui trazendo mais um vídeo de eFootball 2023 Mobile Nesse vídeo galera, vou iniciar aqui uma série de recursos que foram adicionados no eFootball Que não tinham também no PES e uma série de recursos que foram trazidos de volta Que tinha no PES e a Konami assim que lançou o eFootball abandonou esse recurso E novamente ela trouxe de volta Mas para iniciar essa série aqui, eu vou trazer um recurso que a Konami adicionou no eFootball Que não tinha nem no PES Que é a numeração dos jogadores poder chegar até 3 dígitos No PES Mobile isso nunca teve No PES de console já tinha Os caras já conseguiam colocar 3 dígitos Mas no eFootball, no PES na verdade de Mobile nunca foi possível colocar 3 dígitos Agora a gente consegue, como vocês podem ver aqui Tem 3 dígitos disponível De 1 a 999 Você pode colocar o número que você quiser Que esteja entre esses números Então isso é um recurso muito bacana Que as vezes a gente quer colocar um número diferente, inusitado ali e tal Não conseguia né Agora hoje com essa adição a gente consegue colocar praticamente o número que a gente quiser Desde que seja de 1 a 999 A gente consegue colocar o número que a gente quiser E esse recurso é muito legal Veio para acrescentar É uma coisa boba, mas que né Tudo que vier de adição Que venha para acrescentar no jogo como um feature né Que a gente costuma chamar de bom Então para agregar no jogo a gente aceita né Como recurso Não é uma coisa assim impactante e tal Mas muitas pessoas não sabiam disso E isso aí é uma curiosidade que eu trouxe Aí eu jogo o PES desde o PES Mobile Desde 2017 Agora a nova geração que é o eFootball Então eu acompanhava isso desde lá atrás E nunca teve esse recurso E agora a Konami adicionou esse recurso Como você pode ver aqui eu estou colocando vários números Variado aqui nos meus jogadores Olha lá Vou colocar aqui no No REST 116 Aí no PES COS aqui eu posso colocar 119 No Cajuste aqui eu vou colocar 606 Não, 626 Só para você ver mais ou menos Então tipo Foi um recurso que veio Um recurso legal né A gente pode estar ali colocando Ter o livre abritro né Digamos assim Tem liberdade de colocar o número que a gente quiser Né E também Eu vou mostrar aqui Na prática Como aparece na camisa dos jogadores né Vamos botar aqui um lance de um gol que eu fiz Para vocês verem como é que fica Beleza Acabei de fazer esse gol aqui com o Eze A partida lá A partida lá ele está com a 110 Samaximan com a 111 O Mbappé com a 210 O Lang com a 130 Então tipo Você vê realmente de fato funciona esse recurso né O goleiro Ele está com a 101 Então esse é um recurso bem bacana Espero que vocês tenham gostado E já já eu trago mais vídeos Nesse formato Valeu galera Um abraço e fui